FITNESS Ela falou que prefere vender o apê e morar na favela Não demorou pra entender que pra ser de verdade basta ser ela Ela anda lá no gueto na pegada, faz amor, toma uenda, faz samba na caixinha de isopor Na caixinha de isopor Aumenta esse som que a estrutura dá lá, a gente ainda aguenta outra casa Brasileira é um povo retado, precisa ser estudado pela NASA O partido é alto, o salto também, se ela chama vem Eu só digo amém O partido é alto, o salto também, se ela chama vem Eu só digo amém A braba chegou O hit tocou O gueto abraçou A braba chegou O hit tocou O gueto abraçou A braba chegou O hit tocou O gueto abraçou O gueto abraçou A braba chegou O hit tocou O gueto abraçou O gueto abraçou Aumenta esse som que a estrutura dá lá, a gente ainda aguenta outra casa Brasileira é um povo retado, precisa ser estudado pela NASA O partido é alto, o salto também, se ela chama vem Eu só digo amém Eu só digo amém O partido é alto, o salto também, se ela chama vem Eu só digo amém A braba chegou O hit tocou O gueto abraçou O gueto abraçou A braba chegou O gueto abraçou 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 Esquece Esqueça tudo papai A fit dance mudou a minha vida Porque finalmente consigo expressar esta minha paixão pela dança Quero dar aulas, quero ser feliz Por meio da dança e ajudar outras pessoas a serem felizes também Porque muita gente se sente cansada mesmo do trabalho e chega à aula e liberta-se. A importância da fit dance para mim, ela me traz paz. Quem não conhece, precisa conhecer, precisa dançar. E com certeza as pessoas se sentem libertas e melhores nos outros dias.